É o tijolo! É o tijolo! Oi meus chuchuzões, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui porque eu e o pai da Roberta que tá aqui gravando Sim, tô aqui. Nós vamos fazer uma trollagem do bem com a Roberta. Então, nós vamos dar pra ela de presente um aparelho igualzinho a esse daqui. Não é esse daqui, porque o dela tá na caixa tudo lacrado direitinho, mas é igual esse daqui e ela nem imagina que ela vai ganhar esse celular. Então, fiquem aí pra vocês verem tudo que a gente vai contar aqui nesse vídeo o que vai acontecer e vocês vão ver a surpresa que ela vai ter no final. Bom, eu acho que vocês já conhecem qual que é a marca desse celular aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo do que a gente vai fazer e também contar o que a gente já fez. Fiquem aí! Bom, a primeira coisa que a gente fez foi pegar esse presente a hora que ele chegou do Correio. Ele chegou do Correio quando foi, Fran? Ele chegou do Correio? Foi na quinta-feira de passada. Foi quase uma semana atrás já, né? A gente tava em Curitiba. A gente tava em Curitiba e esse presente chegou, tá? E outra pessoa recebeu pra gente uma cartinha só que tinha chegado esse presente. Infelizmente, a gente não recebeu aqui. Aí, pegou a cartinha, fomos lá no centro de distribuição do Correio pra poder pegar esse presente. Então, você imagina que a gente teve que ir lá sem ela. Sem ela, sabia que a gente tava lá. Só a Raquel foi lá com a gente. Aí, a gente pegou esse presente. Como a gente já não ia voltar pra casa, a gente deixou com alguém esse presente que ela... Você deixou com... Você deixou diretamente. A Fran deixou diretamente com a tia da Rô, tá? A mãe da Rô deixou diretamente com a tia da Rô, que é minha irmã, tá? Ela deixou diretamente. E aí, ela já colocou uns presentes e aquele presentinho que tava numa caixinha desse tamanho, assim, tá? Eu vou colocar. Tá aqui, ó. O tamanho da caixa do... O tamanho da caixa do celular tá aqui, ó. Aquele presente que era desse tamanho pequeno que dá... cabe na palma da mão ficou do tamanho de uma caixa de sapato. É isso? Caixa de sapato? Chinelo? É, com o papel da Frozen. Com o papel da Frozen. Então, pensa. Com o papel da Frozen. Pra ela... Quando ela olhar, ela olha assim, ué, por que Frozen, né? E a gente vai fazer mais umas trollagens aqui, tá? A gente vai colocar em outras caixas maiores. Então, ela tava aquele menor. Ela colocou alguma outra coisa em cima? Eu acho que não. Tá, ela colocou menor, depois ela colocou a caixa de sapato. A gente vai colocar algumas outras coisas em cima, tá? A gente vai fazer com que ela ajude a arrumar o próprio presente dela. Isso a gente vai tentar. Não sei se vai dar, mas a gente vai tentar com que ela faça isso. Ela coloque as outras caixas por cima. E daí, na hora de abrir, ela fala assim, opa, como assim? Vai pensar, né? Como assim? Essa aqui fui eu que coloquei e era pra mim? Então, vamos ver como é que tá. Bom, a gente vai tentar isso, né? Vamos ver. Você vai ver se der certo. Se der certo, é isso que vai acontecer. Agora eu vou pular lá pra casa da minha irmã, que é a tia da Rô, que vai ser a festa de Natal. Vamos lá? Já estamos aqui na casa da minha irmã, só que não vai dar pra fazer aquilo de colocar mais caixas, porque não tem mais caixas, tá? Vou mostrar aqui qual que é agora a sacola. essa aqui, ó. Então, daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão ver. Agora são quase 10 horas e aí aquela ali, essa verde, é da Roberta. Vamos aguardar. Daí, vai ver como é que vai ser. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não, não pode achar, mas tem a defesa. Ai, Roberta. Abre, 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 abre. Tem que delegar, tem que delegar. Pai, pai, oi, o tijolo pra mim. Ai que bonitinho! É quase igual meu! Esse aqui é do papai, da mamãe e da mamãe pra Marquê! Abre, abre. Acho que é um aneal. Acho que é um tênis. É uma bola. Abre, abre, abre com tudo isso aí. É uma casa da UOL. É uma casa da UOL. Olha! Deixa eu ver. Ai que lindo! É o filme dois! É o filme dois! É o filme dois! É um punzinho isso aí. Mamãe e papai pra Raquel! Êêêêê! Dois presentes, Raquel! É hoje, né? É a Ana! Uhul! Tânia Buflunas para Roos... �êêêê! De quem é esse aí? A Tânia. Êêêêê! Calma. Alcançando! O que é que éершina? Mamãe e Papai? Ai... De innocence! É ,de zehnma, olho! Frozen! 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 Adoro Frozen Aham, sei Ah, mas é outra coisa Será? Um tijolo Um cachorrinho Tijolo Papagaio Papagaio Tijolo Tijolo Aê 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 Mentira Tijolo 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 Aê Tijolo 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 E aí filha, você estava esperando? Não, não estava esperando não Gostou ou não gostou? Gostei, eu estou fazendo aqui o backup Esse é o antigo? Esse é o antigo Motorola Então tá bom Bom gente, se vocês gostaram do vídeo Eu nem sei o que aconteceu nesse vídeo Que eu ainda não vi nada Só sei que foi uma trollagem muito boa Não esquece de dar um like, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Me seguir nas redes sociais Me segue lá no Twitter, Telegram, TikTok E também no Instagram Um beijo e tchau